Ainda sinto o toque do seu beijo Queimando a minha pele Não dá pra esquecer Todos os momentos que passamos lado a lado Mágica perfeita de um sorriso Quando a gente se amava E a cada amanhecer um novo brilho Dos teus olhos que me olhavam Os nossos sonhos que fizemos Tantos planos que trazamos Juntos Oh, oh, oh Que fazem parte dessa história Estão vivos na memória A gente ainda vai se encontrar Pra de novo eu te amar Sobre a luz do ar Sentir a sua pele Em minha pele arrepiando Vai ser fogo e desejo É paixão sem ter medo Pra se amar, se perdoar Pra tudo tem o tempo Pra de novo eu te amar Sobre a luz do ar Sentir a sua pele Em minha pele arrepiando Vai ser fogo e desejo É paixão sem ter medo Pra se amar, se perdoar Pra tudo tem o tempo E com vocês Pra vocês João Neto e Ferreira E aí turma E aí turma Esse ó Os nossos sonhos que fizemos Tantos planos que passamos Juntos Oh, oh, oh Que fazem parte dessa história Estão vivos na memória A gente ainda vai se encontrar Vai! Pra de novo eu te amar Sobre a luz do ar Sentir a sua pele Em minha pele arrepiando Vai ser fogo e desejo É paixão sem ter medo Pra se amar, se perdoar Pra tudo tem o tempo Pra de novo eu te amar Sobre a luz do ar Sentir a sua pele Em minha pele arrepiando Vai ser fogo e desejo É paixão sem ter medo Pra se amar, se perdoar Pra tudo tem o tempo Pra de novo eu te amar Sobre a luz do ar Sentir a sua pele Em minha pele arrepiando Vai ser fogo e desejo É paixão sem ter medo Pra se amar, se perdoar Pra tudo tem o tempo Oh, oh Obrigado João Neto e Frederico Valeu Maurício Eduardo Bonito demais Parabéns, sucesso Sucesso moçada